Galera, a galera que tá chegando agora e tá perdida, quiser acompanhar com a gente, exclamação multi aí, né? Quem já é na live aí, já tá antigo, já sabe como é que é, você que tá chegando agora, exclamação multi, e assista o jogo aí, sincronizado junto com nós, enquanto a gente vai assistindo aqui, beleza? Beleza. Mano, rapaziada, pô, tem gente nova que nem eu, velho. É, tem gente nova, é só mandar exclamação multi aí, os moderadores aí, se tiver qualquer dúvida, é só pôcar qualquer moderador aí, que os caras tão sendo pagos pra ajudar vocês, então... Já chama aí o moderador já, já passa a visão, fala, filho da puta, me ajuda aqui e dá ali. Eu vou aproveitar que tá um draft, eu vou no banheiro aqui rapidinho e já vou... Ah, então eu também vou, já que o Eza puxou, tava me segurando terminar o draft, mas o Eza puxou, a gente vai, né? Não, então eu deixo o Ezinho aí, aí tu vai, Minero, vai, depois eu vou, entendeu? Faz o rodízio aí, faz o rodízio. É, eu queria ir junto, né? Vai que ele precisasse de suporte ou eu precisasse... Balançar? Ai, ai, não, não, esse draft tá... É muita win, tá ligado? Eu não sei não, hein, velho? Mano, tá faltando dano, velho, não... Nossa, se a Laude pegar a Lissandra, aqui, rapaz, eu acho que é vitória da Laude. Pegou? Ainda não locou aqui, não, mas eu acho que vai ser, sim. É, locou. É, eu acho que, mano, tá melhor o draft da Laude, hein? Eu gosto de Olaf, eu não sei se eu gosto de Olaf contra a Zeri, mas Olaf é um dos meus top laners favoritos nesse momento. Rapaziada, já vou cravar aqui, tá? Draft da Laude tá bem melhor, assim, pra Pen ganhar só se for Yumi Diff. Aqui a minha visão é que a Pen só ganha se for Yumi Diff, tá ligado? Ou se o Wiser conseguir estompar o Olaf no top. Eu acho difícil, porque o robô deve ir de Ghost, né? Então, vai ser difícil esse NAR conseguir amassar ele na lane. Mas, preferir o draft da Laude. É, assim, a Pen poderia ganhar se levar pro late game. A gente sabe que se passa de 30 minutos, se você tem Yumi, você, né, tá com o jogo quase na mão. Pra impressão minha, o Laude tem três winning lane, tipo, mid, top e bot. E na jungle também. Bot eles ganham, pesado, é. É, top é do Olaf também, né? Será que a Pen vai tentar ainda aquele... A Pen vai tentar aquele estilo meio do ano passado com as losing lane escalando e tal? Tipo, eu acho que eles deveriam mudar isso, cara. A gente já viu que não dá certo, né, mano? Eu não tenho certeza, mas, geralmente, quando pegam o Lucian, a melhor resposta é Varus. Varus e alguma coisinha maguinha, entendeu? Eu achei estranho o que quiser. Zero é a melhor opção com a Yumi, tá ligado? Tipo, se eles levarem esse jogo pra 40 minutos, a Yumi e o Zer pode só ganhar o jogo sozinho, os dois. A Yumi faz um cadinho, tá ligado? Pra tirar da Lissandra e aí GG. Mas, assim, o early game da Pen vai ser muito complicado. E, assim, ó, olhando o topside exclusivo, o Olaf, ele não tem problema contra nenhum desses três campeões. Aí, o NAR, ele é um campeão que ele consegue lanear contra o Olaf no sentido que, tecnicamente, fica de igual pra igual, tá ligado? Mas o NAR não ganha dele. Então, o Olaf, mesmo eles tendo o last pick ali, pegando o NAR em cima, não é um matchup que o robô perde. E fora que, tipo, se o Hobbit for de Ghost também, né, um machado que tomar ali perto da torre já é, tá ligado? O cara só liga o Ghost e mata, né? Olha o invente do Croc. Ele sabe que o Carioca tá ali, ele viu pela ward. Ah, não, o Croc. E ainda a gente vai tirar o Carioca da Django, não? Caralho, meu Carioca tá morto, não? O Carioca tá morto, pô. Meu Deus, o Carioca! Nossa, ele jogou mal, mas vai dar... Meu! Eu falei, eu tô na Loud, hein? Eu tô na Loud, hein? Esse draft aí tá coisa linda, hein? Não, mas esse dive aí não dá, esse dive aí não dá. Não, esse dive não dá, mas por que o Carioca comprou essa play, mano? Cara, o Wiser vai so... Não, o Wiser tá morto. O Tim vai tancar, o Tim vai tancar. O Ginkedo não tem TP. Olha lá, o Tim tanca, o Tim tanca, sai de boa com a patinha. Caralho, esse time da Loud sempre com um early game bem forte. Aqui acabou, né? Não dá, pô. A gente já tava falando que no draft, os caras iam ter que tirar o coelho da cartola agora, depois disso aí, pô. Ô, o Ginkedo ligou o Ghost, mano. Sozinho. O que aconteceu? Ele achou que tava de TP. Ele achou que tava de TP. O Tinoso usou o Ghost sozinho no mid. Ele achou que tava de TP. O Ginkedo, o Ginkedo, o Ginkedo, o Ginkedo. E outra coisa, no áudio aberto ali que teve da PEN, o Zero falou pro Ginkedo ir de TP nesse jogo e ele não foi de TP. Esse pai, ele esqueceu de pegar. Posso falar o que aconteceu, Mylon? Ele fez a runa automática da Rito Gomes. Meu... Será? E a runa automática da Rito Gomes. Aí, não, pô. Aí é sacanagem. Só não é sacanagem porque eu tô com 2K nessa laude aí. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Qual que foi a nota que a gente deu pro Ginkedo, só pra gente lembrar aqui? Ixi, não, não. 8-3? Ah, tá valendo então, pô. Tá valendo. Pra usar Ghost ali, pô. Tá muito alto. O Arauto caiu um pouco de prioridade também, porque ele foi nefado, né? Tipo, ainda assim, a coisa que rola no mapa ali no mini pro midgame, mas... Não, não, não. A barricada é muito importante, pô. Mas é porque só dá uma barricada agora, né? Ixi, e o Carioca lutou 2K, 3K, 3K, 3K. É, tem um tiro de Ginkedo, vamos ver. Mano, mas eu acho que a pena ganha sempre, pô, cara. Foi bom, ganha, ganha. E o Hobbs, lutado ali? Val, Val. Olha lá, toma, toma. O bando tá em flash. É, um por um... Neutralizado, pô. Não põe. Nossa, ô, se o Carioca tá 0-2 antes do level 6, imagina depois que ele tem ult, velho. Ai, velho, aí... Mano, é, o Carioca pode ter um jogo dificílimo aqui pela frente, viu, minha família? Cílimo, mano. Porque quando você pega vai e sai atrás assim, pode ficar muito complicado, velho. É, porque ela vai ultar alguém e ela já sabe que vai morrer, tá ligado? Não tem mais volta. Cara, mas o que eu tô gostando bastante é do farm do B-Boy no bot ali, mano. Ele vai botar ali uma, duas waves sinceras. Não, vou perder o Miley em 3v3. E o Wiser sem meganar também, né? Foi uma instância aí. Mas um por um, né? Um por um ficou legal. Eu tinha comentado que bot lane geralmente pegam Varus contra Lucian, mas na verdade tem muita resposta de Zeri contra Lucian. Muita resposta. Zeri e Umi, Zeri e Lulu, tá ligado? É que Zeri é forte demais. Eu sou meio hater de Varus, eu tenho que admitir. Eu não gosto muito de Varus, não. Nem o Polk, nem o On-Hit. Eu não vejo ele tendo tanto impacto quanto um Lucian, uma Zeri. Na real, ele trezentão é muito, não? O robô que lutou, ele joga. O robô joga. Mas ele morre, né? Joga um V4. Um V4, o robô joga. É o Hobbs, né? É o Hobbs, né? É o Hobbs, é o Hobbs. Eu não tô dizendo que ele vai ganhar, mas ele vai jogar. Tanto que ele bateu até o final. Presente. Os Araltos agora, eles estão bem assim, mano. A Season, ela voltou a ser o que era antes, tá ligado? Aralto mid, muito Clear Wave, só pela cabeçada pra ter até um mid down. O team vai ficar muito forte. Nossa, ele tá muito na frente de ouro. Muito na frente de ouro. E ele tá fazendo build de Rod of Age, né? Bastão das Eras. É, de build de tanque. E a Pain vem lutar, hein? Acho que não dá mais tempo. Eles vão, eles vão. Mas não ganha, hein? Eles vão, pô. Eles estão querendo, eles estão querendo. Vai ter luta. Vai. O Carioca vai ter luta. Olha o Weiser, olha o Weiser. Espancou o robô. Nossa, olha o Carioca. Morreu já. Nossa, ele morreu, nem caiu no chão, homem. O drag. O Croc pegou. Será que os caras ganham a fight? O B-Boy ganha. O B-Boy cai, tá aqui embaixo. O B-Boy, é peta. Ó o Root, ó o Root. Meu Deus, o Hobbs ficou louco. Isso aí, Hobbs. Caralho, o B-Boy joga. Nossa, chegou o team. Mano, vai morrer todo mundo. Ah, a passiva da Lissandra. Meu amigo. Aqui fechou o caixão. Ué, não matou o galo? A passiva não matou. Ele achou que ia matar e voltou, tá ligado? Foi o pé na cova. Ô, o team ganhou essa teamfight solo, dando engage no Carioca, viu? Foi. O Carioca, ele papou mosca ali, né? Mas assim, o team também mérito dele, tá ligado? Pô, mano. Eu acho que assim, analisando assim, tipo, a Loud tava ferrada porque o Dragon socou eles e o Wiser já tinha tirado metade da vida do robô. E daí o team, ele vai lá e simplesmente iniciando o Carioca nesse flash shoot, muita atitude, salva a luta, pô. Salva a luta. Sim. E ó, e vale lembrar, o B-Boy jogou muito bem aqui embaixo também, tá? Senão seria tipo o Stomp aqui da Loud. Mano, o B-Boy jogou bem pra caralho. Ele que seguiu a fight, Caetano, o B-Boy aqui, mano. O B-Boy e o Damage aqui. O Roach jogou bem ali também. O B-Boy jogou bem. Acho que foi uma mecânica legal aqui, velho. Mas a atitude do team foi o que salvou a fight, que é muito o que o Marlon falou. Se o team não desse engage nesse exato momento, eles iam ter que guivar o Drake, porque tava muito ruim. O robô tava sendo macetado e, tipo, eles já iam ficar sem nada e ia ter que voltar. Ia ter que guivar. Já vou falando aqui, ó. Até o presente momento tinha MVP, tá? Tinha MVP. O próximo item do Carioca é Virtude Radiante, que, inclusive, é um dos itens mais roubados desse patch, tá? Qual que é esse aí? Virtude Radiante? Qual que é esse aí? Quem faz ele, quando ele ulta num raio de 1.200, né? Ele vai bufar a pessoa dando cura. É sincero. Meu Deus, vai ser o patch. Só que o Dink vai voltar. Ih, não vai não, na verdade. Vai não, vai não. Cara, o Olaf mata, o Olaf mata. Meu amigo, é o Robbins, é ele, mano. É ele? Meu Deus, hein. Só me matar, não. Não, 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 não. É esse, mano. Por que que o Coise comprou esse X1, mano? Porque ele achou que o Dink ia fazer alguma coisa. Ele esqueceu só que era um galho, né? Boneco inútil. Versus o Olaf. Não fala assim do frangado. E outra coisa. Eu gosto dessa build do robô, tá? É a minha build favorita de Olaf no momento. Você faz Hydra, Raivosa e Jack Show do segundo item. Jack Show tá forte mesmo. Jack Show é forte, mano. É muito roubado, tanca pra caralho e dá dano pra caralho, mano. Inclusive, a última partida que eu joguei ontem, de noite, foi a partida com essa build e eu fiz um V9, assim. Tipo, literalmente, eu batia nos quatro ao mesmo tempo. E daí a cura do vampirismo do Olaf, né? Da passiva dele, vai espalhando ali pra Hydra, Raivosa, você vai se curando muito e fica no meio de quatro, batendo. Enquanto você tá batendo, você tá vivo. E a ult não para, ela é infinita. Olha o Red Zet aí, ó. Tinoz, como tá o seu KDA no momento? 3 barra 0, vai lá. Mais uma vez. Essa falta aí do time ficou legal, tá? Mano, vocês têm noção que a torcida da PEN tava toda na frente do estúdio, então o Tinoz fez isso pra torcida da PEN, provavelmente? Sim. Não, mas foi, ué. Quando ele tava entrando e o Tinoz virou pra torcida da PEN, ficou fazendo 3-0, 3-0, tá ligado? Mano. Isso aqui não é bom, esse lane assignment aqui do Dinkedo tá com o Olaf é péssimo. Dinkedo logo, logo ele morre. Porque o Dinkedo não faz nada no Olaf, né? Não é como se ele tá ali e vai mudar alguma coisa, né? O robô só vai ignorar, tipo, não tem como um galho fazer nada no Olaf, velho. Sim. Inclusive, o Dinkedo ia ter que estar no mid, pô. Não tem TP, tá ligado? Tem que untar as duas sites, velho. Nossa, gente, que baile da loud aqui. Baile tático aqui. Aqui virou baile tático, não? Toda essa situação de 1-3-1, você prefere o galho ainda assim no mid? Tem que ir no TTP. Sim, no TTP, no TTP. Ele tem que estar no mid. Eu achei que tu olha no TTP na real, mano. Tá ligado? Ele tem que estar no mid. E cagalho, que é um campeão que tem global, lane phase, tanto faz, porque joga com o jungle. E não colocar TP, isso daí é o inimigo do macro, né? Tem um cara no chat falando, paiano, por que que o Dinkedo escolheu a runa do cagalho, mano? Caralho, cagalho, tá ligado? Tá paiano mesmo, esse galho aí tá meio cagado, mano. Mas ainda dá pra fazer. E se ele não setar o ult, reentrar o quadro? E ó, engage no team. E caralho, engage no team. Mas ele tem ult, tem zones, pô. E ele tem flash ainda. Nossa, ele não morre não. Ó lá. Acabou, acabou, acabou. Acabou o jogo. Não, não, não. Aqui é intencional feed, pô. Isso aqui é repórter intencional feed. Acabou, acabou e virou bagunça. Acabou e virou baile tático. Penta aqui o do robô. Ai, Croc, que robô, mano. Que carapaia, velho. Nem o quadra, né, velho? Mínimo de consideração, esse cara não tem. 17 nem, mano. Eu só tenho uma pergunta pra fazer. Passeio? Não, quem pegou a caldo do estompe de draft da Laude no começo, fala eu, tá? Eu. Quem entendeu, entendeu. Depois do draft, a gente falou, rapaz, a Laude estompou esse draft. Não, e não foi depois do draft, nos primeiros três piques. Nos primeiros três piques, nos primeiros três piques. Pra bom entendedor, meia palavra basta, né? O outro cara no chat, Baiano, coloca no CBLOL ao vivo, por que tu tá vendo a reprise da final? Ah! Ah! Ai, meu... Cara, eu não gostei do jogo da Pen, seu primeiro. Agora o Penzete vai ver o CBLOL o dia inteiro, triste? Tá humilde, velho. Acabou pros caras, né? Nossa, e a torcida é toda da Pen, tá ligado? Os caras vão embora. Imagina a galera ir embora. Não vai ficar ninguém lá, velho. Eles faziam... Tipo, tinha a torcida que fazia isso no estúdio, tá? Tanto que os caras começaram a manter o... A Pen. É, porque daí o cara, ele chegava e depois ele só ia embora no final, realmente, tá ligado? Porque, pô, você vai ficar lá, depois teu time vai ser amassado na sua frente, mano. E o... E o damage com Runa de botinha pra Yumi? Mano, eu já vi isso acontecer, viu? Na verdade, eu já vi fazerem ir lá fora. Vocês vão passar. Não, pera aí, ele tava de bota? Meu... É a Runa, é a Runa, é a Runa da botinha. Meu, meu... Mano, o que que tá acontecendo? É a Runa automática da Riot, velho. Mano, Baiano, a gente vai ter que... Não, mas não é a Riot, porque eu acho que nem a Riot faz isso, pô. Nem a Riot faz isso. Será que não? Ele vendeu a bota? Vendeu. Ele vendeu, é. Ah, tá. Mas não faz sentido de qualquer forma, tá ligado? Não é bom. Mas não vale a pena pra... Eu não sei, gente, eu não sei Runa de Yumi, desculpa. Eu não sei Runa de Yumi. Não vale, não vale, não vale. É um gato de bota. Presença de espírito é melhor, qualquer coisa vale a pena mais pra ele, qualquer coisa. Ah, é porque a secundária dele, por que ele não tá de presença de espírito, cara? Pois é. Provavelmente, se ele tivesse presença de espírito, ele já teria ajudado o Bivoy a estompar essa lane, tá ligado? Eles teriam ganho bem mais a lane. É, a presença de espírito é muito forte. Mano, como é que ele tá de inspiração na secundária, velho? É verdade. Pera. Mano, calma. Eu já vi fazerem lá fora. Tô tentando defender ele. Eu não acho isso bom, mas eu já vi acontecer uma Yumi com bota. Não, né? O foda é que um coreano testou isso porque tava bêbado e a gente aqui no Brasil acha que é o meta, tá ligado? O cara tá de brincadeira. Isso aqui não é chato. Não, ó. Os caras tão achando que é um gato de botas, pô. Os caras tão achando que é um gato de botas. E pra suas summoners voltarem mais rápido, tá ligado? Tá bom. Não vamos crucificar o cara. Eu achei. Eu procurei no ProBuilds, que é o site lá que tem vários profissionais, rapaziada. E eu procurei uns 100 jogos. Eu achei um jogo do Deft, de Yumi. Que ele pegou exatamente essa mesma runa e ele pegou bota e Perspicácia Cósmica. Provavelmente tava misclick, né? Porque o Deft... Isso daí foi pós, ele venceu o Mundial, bebaço, loucaço. O cara venceu o Mundial, o cara venceu. Ele foi pro after, né, Minervinha, do Mundial. Ficou chapado, chapou o corpo. Chegou em casa e falou, mano, vou jogar solo que o Deyumi só de roleplay, que eu tô muito doido. Aí pegou a bota. Aí os caras no Brasil, olha lá, ó, coreano pegou bota. Vou pegar também. Ó a torcida. Ó a torcida, torcida da PEN. Go PEN, go PEN. Pô, coitado da torcida, esses caras não tão ouvindo aqui o Ilha das Lendas e não sabe que esse jogo já acabou, mano? Coitados, hein, velho? Aqui, rapaziada, a única chance é... Penta Kill do B-Boy, né? É a única... É a única chance. É a única chance. Já tira essa possibilidade, não existe chance. Nossa. Caralho, Milon, calma, Doug. Deixa a gente sonhar aqui, mano. É porque o Milon da Riot... Não, o Milon da Riot ele precisava vender, né? E aí ele tava, não, família, calma. Nesse momento, eu ia estar falando, cara, ainda tem uma grande possibilidade dessa série aqui. Com a Yumi, né, que é uma campeã que consegue garantir bastante dano e bastante DPS naquele late game, que pode avançar dependendo aí do da Laude conseguir, né, deslizar, assim, tirar o pé do acelerador. O Milon Rioter é diferente do que o Milon... Agora, o Milon do Ilha das Lendas. Rapaz, falando a verdade aqui, a única chance da PEN ganhar esse jogo é se o Luva de Pedreiro entrar no Esteja Agora e chutar o PC do robô e desligar o PC do robô, tá ligado? Essa é a única possibilidade da PEN ganhar. O Luva de Pedreiro entra gritando ali agora, receba, receba, dá um chute, desliga o PC do Robbins e do Tim, com um chute só. Essa é a única possibilidade da PEN ganhar esse jogo, senão aqui está acabado. Uma coisa, assim, válido ressaltar, né, que é importante para os PENZETES, o B-Boy ele está falando bastante, tá? Toda vez que bota na câmera ali do B-Boy, ele está falando bastante, então isso é muito bom, velho. Ah, não, a última esperança também, pô. É porque esse jogo em específico, tipo, beleza, perderam, mas ele, pelo visto, vai chamar responsabilidade, tá ligado? Porque ele está comunicando bastante, vai tentar ser proativo, velho. Cara, eu comentei sobre o Jin Kedo, sobre a performance individual dele está baixa e abaixarmos a nota dele. Ele está 50 de farm atrás, de Galho versus Lissandra, não existe isso. Mano, mas Galho é podre, mini, Galho é podre, velho. Mas Lissandra é podre. Ô, engajão, 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 engajão do Croc. Não, Lissandra com essa BG eu gosto. Nossa, olha o tio! Nossa! Que virou bagunça demais. Ai, isso acabou, acabou. Passeio? Dá pra dar GG mid, passeio, dá pra dar GG mid, GG 24 minutos. Pra dar pro velório, mano. GG 24 minutos. 24 min, velho. Ó o Robson, velho, todo felizinho. Mano, foi reprise da final, velho, foi no mesmo naip. Imagina a cara do Bevoi, o que está passando na cabeça desse cara, onde eu fui me meter? Aquele cara deve estar, tá ligado? Apaziada. Perdi o dia, meu Deus do céu, o que que eu fui fazer? O único jeito do Bevoi estar feliz agora, Minervinha, é se ele tiver porcentagem nas vendas de bilheteria desse filme aqui, ó. O Gato de Botas, estrelando quem? Damage. E que filmaço, hein? O Gato de Botas 2. O filme incrível, tá? Esse filme é sensacional, hein, mano? Ô, Tim, dando beijinho ali. Tim, mandando beijo pra torcida da PEN. Ah! Meu amor. Para, Tim, para. Caso de pássaro, hein? Caso de pássaro aqui. Mano, pra mim, na minha humilde opinião, lá o de 4 a 0 PEN. Isso aí foi continuação da final, mano. Foi continuação da final. Foi mesmo naipe, mesmo stomp. Tim, Tim, Tim! Quata a 0, quata a 0! Meu caralho! O Tim tá comprando uma play imoral. MVP da partida, rapazes. Atenção, o chat pode votar. Esse tá fácil, tá fácil, tá fácil. Tá fácil. Tim? Tá fácil. Tim, Tim. Tá fácil. Tim MVP. Tim MVP. Chat pode mandar o voto, a exclamação, Tim. Pré-jogo e dentro do jogo, né? Chamou a responsa. Chamou mesmo, mano. Chamou, chamou. O cara tava faltando antes de entrar na Riot, né? É, então. Chamou a responsa, velho. Cara, farpa a player, farpa a torcida. Acabou, né? Virou bagunça, Minerva? Virou bagunça. Virou bagunça. Ele zerou o WoW. Mano, o pior ainda é que ele tá fazendo isso performando bem e dando 4-0 em um jogo clean, né, mano? Tipo, não tem como revidar. Tá ligado? Que eu aqui é não, tá? Menção honrosa aí pro Croc e pro Hobbs também, né? Que jogaram demais. O time da Lau é... A gente tava falando aqui um pouco antes, né, rapaz? Quem chegou cedo aí pra acompanhar o pré-show, a gente falou que esse time tá um pouco desequilibrado com o resto do campeonato, né, mano? Eles estão à frente mesmo, né, mano? Lenda do jogo aí, tinou os, tá, rapaz? MVP da partida, lenda do jogo, tinou os... Isso que eu ainda falo que o Roach nem precisou jogar, né, essa partida. Não precisou aparecer o Roach, mano. Não precisa fazer nada. E agora a pergunta que não quer calar, hein, mano. Quem foi o bagre da partida, minha família? Pode botar na tela, produção. Atenção direto. Vocês podem votar no bagre da partida agora. Vamos lá. O Weiser, ele trolou na matchup do top. Tinha last pick, tá? E trolou na matchup. O Carioca jogou muito mal. O Dinkedo pegou galho, tá ligado? Foi de Ghost, não foi de TP. Usou o Ghost no mid sozinho, né, mano? É, o Damage tava de Yumi, não sabia nem o que tava fazendo. De bota, gato de botas. Gato de botas, tá ligado, mano? É complicado, hein, velho? Mas eu ficaria com o Carioca, mano. Aquela play dele lá no começo, sendo solado no Golem, velho. No Chaep ali, tá ligado? Mano, ali não. Fica um Carioca. É o Bagre. E no fim das contas, ele tomou o engage também, que fez toda a diferença na partida, né? Que foi o... A Laudia perder a luta, daí ele tomou o engage graças à atitude do Tim também. O que era válido ali, né? Porque, pô, o cara tinha flash shoot, ele podia só fazer isso no Carioca. Mas ainda assim, ele levou... Ele leva o Bagre. Bagre da partida com 70% dos votos, rapaz. O Bagre do jogo é Carioca. Bagre do jogo aí entre Laud e Pen. Mano, situação esquisita. A Laud não precisou nem pegar barão, nem pegar alma, tipo... Massa, foi... É, mano. E o que eu fico com pena da torcida da Pen, né, mano? Que é uma torcida que, mais uma vez, já mostrou que já vai vir em 2018. Não merece isso, Baiano. Não merece isso, mano. Torcida da Pen não tá merecendo. Eles merecem um time nota 10. Isso daí não é o que eles mereciam. Eu tinha visto... Eu não sei se rolou de verdade, mas eu tinha visto uma galera lá da Bahia, né? Fazendo um... Juntando os torcedores da Penzete. Fazer um evento lá na Bahia, lá, pra assistir esse jogo da Pen aí, ao vivo. Não sei se rolou. Rolou lá? Tão falando no chat que rolou. Rolou, rolou, rolou. Eu vi no Twitter isso, mano. Nossa, pra assistir um jogo de 20 mil, Baiano. Nossa. Mano, imagina o cara que pegou um busão, viajou por duas horas. Vou lá assistir a minha... Assistir um jogo de 20 mil, mano. E assim, falando a verdade, não deu nem pra torcer muito. Porque quatro minutos o jogo já tava escaralhado, né? Porque foi quando morreu o Carioca e depois o robô também invadiu lá. Então, tipo, já tava 2 barra 0, né? O Croc já tava 2 barra 0. Quatro minutos de jogo, mano. Foi mesmo. Baiano, por que você tá transmitindo partida de wide rift? Aí, ó. Cara, pô, a galera não perdou, mano.